Continuando com o programa Gente Nossa de sábado dia 9 de julho, vamos agora apresentar marchas populares apresentadas pelo grupo de marchas da Casa do Alentejo de Toronto. No último fim da semana, a Casa do Alentejo em Toronto organizou uma noite dedicada aos santos populares. Não podia faltar as sardinhas assadas e muitos petiscos na sala desta associação. Muita flor e alegria para celebrar a noite dedicada aos três santos populares, Santo António, São João e São Pedro. A Casa do Alentejo mais uma vez nos quer agradecer a vossa presença, pois sem a vossa presença não seguimos nada. Queremos agradecer em primeiro lugar à Dona Marília Santos, que foi ela que ensaiou a marcha da Casa do Alentejo, seu trabalho árduo que ela teve nos nossos. Após o jantar e o arreal, houve as marchas no Salão Nobre desta coletividade. Música Os padrinhos da marcha foram Manoel Silva e Elizabeth Gouveia, com a ensaiadora Marília Santos. Música No fim da marcha, membros do público foram convidados para participar. Música Música Eu gosto muito de marchas, talvez por ter nascido na Ilha Terceira, onde há sempre muitas marchas, não uma, mas duas vezes por ano, pelo menos, durante as São Joaninas e durante as festas da praia. São Joaninas este ano teve, eu acho que foram 30 marchas que desfilharam na Rua da Sé durante as celebrações de São João. Obrigada a Casa do Alentejo por organizar estas marchas, eu acho que é muito bonito ver estas tradições continuarem aqui no Canadá. E agora vamos saber o que é que mais está a acontecer este fim de semana e talvez até durante a semana, organizado pelos clubes, associações e irmandades e diferentes organizações que dependem simplesmente em voluntários para os seus eventos. O Mátio Correia vai apresentar o Boletim Comunitário. Obrigado, Nélio. Olá, bom dia a todos os nossos telespectadores que nos fazem companhia este sábado da manhã, depois de um sábado de feriado. A semana passada sentimos a sua falta e cá estou eu novamente para vos trazer um Boletim Comunitário. Os eventos que estão a acontecer ao ar livre este fim de semana. Começando com o gracioso Community Center que organiza o segundo, o clássico, torneio de futebol com seis equipas comunitárias realizam-se pelas duas horas da tarde no Brockton Stadium, junto ao Dufferin Mall. À noite haverá jantar na dariação de fundos para o autismo e baila com DJ. A Casa da Madeira realiza a festa do imigrante, hoje e amanhã, no Madeira Park, com variedades, música e a tradicional espetada madeirense. Para amanhã domingo, dia 10 de julho, o Centro Cultural Português da Mississauga realiza o seu piquenique anual no Carlovak Croatian Park, com churrasco, feijuada transmontana, variedades, jogos e folclore. A Casa do Alentejo também tem o seu piquenique anual amanhã a decorrer no Fogler Country Club em Oakville. Atuação do Paulinho Domingo, Ranchos Rebetejano e Os Ceifeiros, que haverá sardinada, atividades, jogo e futebol. No dia 15, 16 e 17 de julho, o Império das Crianças do Oriental Sports Club em Cambridge organiza festas do Espírito Santo. Sexta-feira, atuação de Vitor Martins. No sábado haverá cantigas ao desafio, com Eduardo Papoila e António Rezendes. No domingo, missa, croação e cortejo. Serão servidas sopas pelas duas horas da tarde. Seguiu-se de arregal pela banda Lira de Cambridge, música, folclore e sorteio dos novos mordomos. Foram estes eventos enviados para a gente da nossa neste fim de semana, sábado dia 9 e 10 de julho, e também para a semana que vem, dias 15 e 16 de julho, onde a gente da nossa também não vai ter emissão. No próximo sábado, aqui fica, então, as atividades no Bolotim Comunitário. Da minha parte, bom fim de semana para todos. Aproveitam do excelente tempo de verão. Para aquelas pessoas que vão de férias, aproveitam também e divertem-se durante as suas férias. Da minha parte, até ao próximo programa. Bye-bye. Muito obrigada, Mátio, pela apresentação do Bolotim Comunitário. Gente, a nossa está à procura de um patrocinador para este segmento do Bolotim Comunitário. Se estiver interessado em promover a sua companhia, de ser patrocinador do programa, entre em contato connosco para que pode começar já no mês de agosto e setembro com a sua publicidade aqui no programa mais visto no Canadá, o programa de gente da nossa. Agora, mais bons conselhos dos nossos patrocinadores. Prepara-se para participar no Grande Piquenique e Festa Brava de Gente da Nossa, sábado e domingo 20 e 21 de agosto, em Dandoc, na Quinta Sol e Toiros. Participe na animação, espera de gado, bezerrada, corrida de praça, tourada, corda e muita música. Na Ganaderia Sol e Toiros, em Dandoc, 20 e 21 de agosto, participe no Piquenique e Festa Brava de Gente da Nossa. Come on, if you think you're ready.